Oi pessoal, meu nome é Bia Winston e bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o stand da Dac, que tá simplesmente recheado de novidades, lançamentos. E se você gosta de papelaria, corre inscrever-se aqui embaixo para mais conteúdo de papelaria, também deixar muito seu like e vem comigo porque esse stand está recheado de produtos de papelaria. Vem comigo! Vamos começar com essa linha, hein, Joy, que vocês simplesmente amam. Ó, esse daqui a gente já tem... Esse daqui é o pintinho, papai! Olha isso! Ele é menorzinho! A gente tem esse daqui na lojinha, esse daqui que é o grandão e agora tem... Será que é novo? Não tô sabendo! Olha, esse daqui é menorzinho, gente, perfeito! Temos esses produtinhos também na lojinha. Já vai comentando aqui embaixo que outros produtos vocês querem ver na papelaria pra gente colocar aqui. O que é esse? Olha esse aqui lindo! O que é isso? Ah! Ah! Caderno de 10 matérias! Olha isso! E ele é menorzinho, não é tão grande! Tem fichário! Ah, esse daqui a gente também tem na lojinha. Olha isso! Esse daqui é muito legal, é um planner permanente. Super bacana! Esse daqui eu tenho um número desse. Olha esse aqui! Ah, é uma agenda com datas. Tem essa nova coleção aqui, que é a coleção pop? Acho que é coleção pop. Olha esse aqui! O que é isso? Ah, caderno de 10 matérias? Caderno de 10 matérias também. Bem... Só muda a capa, né? Dentro é igualzinho. Ai! Você tá brincando comigo! Olha isso! Olha isso! É o mesmo planner permanente. Olha isso aqui! Que sensacional! É a mesma coisa de dentro do Enjoy, só diz aqui essa capa. Essa capa eu achei muito lojinha da Bill Winston. Eu achei isso daqui, ó. A lojinha da Bill Winston. É a coleção da lojinha. Porque é a cor da lojinha. É rosa e azul. Tem pasta, tem estojo. Tem esse daqui que são datados. Esse daqui. Gente, esse daqui. Tá bombando na lojinha. Sério, esse daqui tá assim. Olha isso! Olha isso! Folhas com linhas brancas. Simplesmente perfeito. Argolado. Maravilhoso. Isso aqui é muito diferentão. O pessoal pira na lojinha. Eu tenho outro que eu vou mostrar depois pra vocês. Que tá simplesmente perfeito. E agora, eu acho que eu vou por esse, hein? Comenta aqui embaixo se vocês também querem esse produtinho. Bebe Yoda. Esse aqui nós temos na lojinha. Já vai comentando, ó. Vai pegando aí os tempos dos vídeos. E vai comentando aqui embaixo o que vocês querem. Esse daqui, a gente tem do Harry Potter. Mas comenta aqui pra mim se vocês também querem do Bebe Yoda. Eu sei que vocês estão pirando, né, gente? Eu sei. Esse daqui do Bebe Yoda. Cadê o Bebe Yoda? Esse daqui. Esgotou muito rápido essa belezinha aqui. Olha isso. Não, não. Vocês não estão preparadas? É folha verde com linhas brancas. Sim, simplesmente perfeito. Olha isso. Maravilhoso. Eu acho que tem lançamento do Bebe Yoda, ó. Esse daqui é lançamento. Vamos ver por dentro. O bom é que eu tô conhecendo os produtos junto com vocês. Olha isso aqui. Folhas brancas aqui dentro. E tem a capa do Bebe Yoda com detalhes em foil verde. telhamos também. Olha esse lindinho. Olha isso, olha isso. Falta aqui, falta aqui. Olha isso. Olha esses detalhes nesse lozinho aqui. Só que esse daqui é datado. Eu não sei. Me contem aqui embaixo se vocês gostam de planner datado. Porque eu prefiro os não datados. Então, assim, não sei. Mas esse aqui tá muito lindo, hein? Olha isso. Tem os organizadores. O Stitch, pai. Abaixa aqui, abaixa aqui. Esse daqui nós já temos na lojinha. Lindo demais. Olha aqui. Um esportinho. Um esportinho. Coisa mais linda. Ele é retrátil, ó. Você coloca isso aqui. Fecha. Você abaixa ele aqui, ó. Opa. E pronto. Você vê os produtinhos. Tem mais produtinhos do Stitch ali. Gente, o estande de Dac tá sempre lotado. Filma aí, pai. O estande lotadíssimo. E eu acho que o pessoal tá querendo me matar, né? Eu berrando aqui no meio. Eu quero mostrar os produtinhos do Stitch. Vou pegar esse daqui que a gente não tem... Olha essa estampa. Olha isso que lindo. Olha essa estampa. Que perfeito. Gente, esse daqui eu não coloquei na lojinha porque esse aqui é simples. Então, assim, sim. Teremos na lojinha porque esse aqui tá simplesmente perfeito. E nós temos o mini fichário que já esgotou. Então, eu preciso pedir reposição que tá esgotado. E tem uns bloquinhos de anotações também que tá ali. Esses daqui nós temos na papelaria. Vamos lá para as princesas, pai? Ó. Nova linha das princesas. Olha esse caderninho. Coisa mais linda. Olha isso. Um caderninho de anotações. Detalhes em... Dourado meio... Meio antigo, né? Não dourado. Uau. É um dourado mais chique. Olha isso aqui. Fichário. Ô, meu Deus. Olha isso. Sacando. Ficharizão. Ah, meu Deus. Olha isso. Que lindo. Um bloquinho de anotações. Gente, esse bloquinho tá muito lindo. Esse daqui eu vou pedir. Certeza. Paste. Ai, essas pastas. Olha que lindos esses detalhes aqui. Olha, tá frozen. A Alice ama a Frozen. Ela canta a Frozen, gente. Olha, bloquinho adesivo. Será que é bloquinho adesivo? Meu Deus. Olha isso. Simplesmente sensacional. Bloquinho adesivo. O que é esse aqui? Mini fichário. Olha que lindo. Olha isso. Maravilhoso. Tem estojo também. Vamos ver como é que é esse estojo por dentro. Olha isso. Um estojinho. Maravilhoso. Maravilhoso as princesas. Tem a agendinha também com detalhes. Ai, gente. Só que essas agendas estão datadas. Vamos lá, pai? Vamos lá. E aí? Me conta aqui embaixo. Qual é a sua casa do Harry Potter? A minha casa... Meu pai desfocou de mim. Meu pai desfocou de mim. Eu ia contar qual é a minha casa, porque ninguém sabe qual é a minha casa. Mas a minha casa é lufa-lufa. Então me conta aqui embaixo qual é a sua casa do Harry Potter. E olha esse produto. Esse daqui a gente já tem na lojinha. Esse daqui da plataforma lá. Muito lindinho. Esse daqui também, que é a pastinha, a gente também já tem na lojinha. Muito lindinho. Olha esse fichário, gente. Me conta aqui. Será que eu coloco esse fichário? É chiquitoso, né? Olha essa bolsinha, que coisa mais linda do Harry Potter. É fiozinho, a gente também já tem. Vamos ver aqui mais. Olha esse estojo. Olha isso, pai. Linda, hein? Olha aqui com todas as casas. Ó, começou o Potterhead. Já esqueci a primeira. Já esqueci. Gryffindor. Gryffinória. Ai, desculpa. Eu só lembrei em inglês. Gryffinória, Sonserina, Lufa-lufa e Corvinal. Viu como eu sou o Potterhead? Olha. Olha isso que é lançamento, hein? Olha esse bloquinho de anotações do Harry Potter. Olha o Harryzinho, o Little Harry. A Hermione, o Harry e o Rony. Viu como eu sei? Temos aqui, ah, fichário também. Olha isso, fichário. Olha que lindo por dentro. Maravilhoso. Temos também, vamos ver. Esse aqui que eu já mostrei pra vocês. Temos Looney Tunes. Temos Looney Tunes. Looney Tunes nós não temos na lojinha ainda. Então me contem aqui se vocês querem. Mas nós temos Friends. Friends nós temos este bloquinho aqui, ó. De Friends. Olha esse caderninho que bonitinho. Esse caderninho a gente também não tem. Mas olha que lindo. Bem lindinho, hein? Me conta aqui embaixo. Se vocês quiserem. Se tiver fã de Friends, me conta aqui. Pra eu trazer pra vocês. Vamos ver. Olha. Esse aqui nós temos na lojinha. Esse aqui já tem na lojinha. Esse aqui eu acho que é lançamento. Olha isso que lindo. É uma capa de plástico aqui. E tem o Harry Potter. Meu Deus. Aí sim. Aí sim. As folhas são personalizadas com o Harry Potter. Ó. Olha essa capa, papai. Que linda. Olha que linda. Toda cheia de detalhes. Maravilhosa. Olha que topo. Aqui tá isso. Ó. Tô pirando aqui, cara. Meu Deus do céu. E aí, o que você mais gostou? Tudo. Gente, eu já tô até sem voz já. O Speed. Olha como é que eu tô andando com uma água no meu lado porque eu já tô sem voz já. Daqui a pouco tô eu sem. Esse caderno. O que foi isso? Não, não, não. O que foi essas folhas? Não. Esse daqui vai ser um sucesso de vendas. O que foram essas folhas? 92 páginas. Olha que folhas, né? Olha aqui. Esse Harry Potter todo personalizado. E você sabe, né? Todos vêm com as divisórias plásticas. É um sucesso. E você viu um detalhe? Você acha que você nem reparou? Você não viu a cor dos botões? Em preto fosco. E olha a ferragem toda preta também. Exclusividade, né? Verdade. Mas abre. Vamos mostrar por dentro. Uma coisa legal na capa. Olha esse hot stamp com esse verniz localizado. Tá conseguindo pegar... Olha que show, gente. Olha, tá perfeito. Não, eu acho que o composê dessa linha, você viu que a linha cresceu, né? Eu vi, eu já tava pirando isso daqui. Meu, esse bloquinho de anotações, ele vai ser um sucesso de vendas gigantesco. Ele vende cinco bloquinhos diferentes, porque muita gente pensa que é um bloco interiço, não é? Não. São cinco blocos destacáveis também, com 20 folhas cada um. Não, esse daqui é o Harryzinho, pequenininho. É. Não, é o estojinho, gente. Ah, tá muito bom. Eu achei o charme, eu achei o charme. Todo mundo tá aqui. Não, você sabe o que é legal também? A linha da Harry Potter, que é uma coisa fantástica, é a linha também do Avental. Ai, que legal. Gente, a gente não pode se prender só na linha jovem, vamos falar dessa forma. A gente tem toda a linha das crianças também, e esse é um produto que a gente pode vender o ano inteiro. Muito bacana, né, gente? Muito sofinho, minha priminha vai adorar. Olha aí, gente. E só a Dak tem. Só a Dak tem. E, ó, daqui a pouco, eu não sei como você vai fazer, com aquele galpão lá, vai ficar pequeno, pra tanta novidade. Tanto produto. E ficou lindo, gente. Gente, viu, essa daqui é uma empreendedora, com essa família linda que tá atrás, aqui nos bastidores também, e eu tenho certeza que vocês vão conhecer muito, viu? Eu tenho certeza. Desde o dia que eu conheci, né, fomos na Viposa. Nossa, não tem nem um ano que a gente se conhece. É verdade. Parece que, ó, tem milhares de anos, entendeu? Essa família linda, ó, que dia que tá marcado? Sexta-feira. Sexta-feira. E eu vou gravar um vídeo pro YouTube também. Ó, então eu não vou ficar falando muita coisa. Não, deixa eu começar. Eu vou mostrar pra vocês a Dak, meu Deus do céu. Vocês vão pirar. Eu já tô pirando aqui. Meu Deus do céu, ó, vocês vão conhecer a Dak desde a parte da fábrica, vocês vão conhecer a parte estrutural nossa, nosso showroom. Meu Deus do céu. É verdade, tem showroom. Tem. Gente, showroom. Mais de 400 metros quadrados, um espaço maravilhoso, todos os produtos de exposição. Vai ter conteúdo pra um ano, acho que vamos trabalhar. Ô, aí sim, aí sim. Vamos aproveitar, vem, vem cá, Bia, viu? Bia, continua mostrando muito bem. Ó, olha essa daqui. E essa daqui tá tendo sucesso, hein? A linha da Milk, que é uma linha que eu vou falar pra vocês, espetacular. Essa Springer também, a Springer Flower, é nova. É 100% nova. A gente tinha pra coleção, a Flower, é assim, presta bem atenção, que nós tínhamos a linha a Trend, e a gente tinha as divisões. A gente tinha a linha Flower, Nume, e a Flower voltou esse ano. Olha que ficou linda. Linda, tá linda demais. Linda demais. Ela faz composê com a linha da Milk, né? Essa do Milk. Gente, esse daqui, super sucesso na lojinha. Essa aqui é maravilhosa. Que eu falei pra vocês lá naquela outra, que é com rosa e azul, que eu tenho já na lojinha esse daqui. Então, mas tem uma pegadinha aí. Porque você tá vendo o Planner. Você não viu o caderno? Não. Peraí, peraí. Ó, vou deixar a minha água aqui. E esse é o Planner, tá bom? E esse? Sim, senhora. Ah, não. O do azul é o Caderno. Esse é o Planner. Exato, mas você sabe que você pode fazer essa composição. Se você quiser trocar as folhas do Planner, que é um Planner permanente, e colocar aqui assim e vice-versa também, tá bom? Pode usar tipo de folha. E qualquer outro tipo de folha de fichário nosso, você pode colocar aqui também. Sensacional. Depois eu vou chegar no sapinho. Esse sapinho também tá super fofo, gente. É muita novidade. Olha esse daqui. Simplesmente perfeito esse Milk, que tá lindo demais. Ó, essa daqui é a Spring pra mim. Me conta aqui o que vocês estão achando disso, pra eu saber quais produtos eu trago pra vocês. O Smart a gente já tem na lojinha. Tem esse daqui que é o Refill. Refill desse daqui. Tem esse daqui que é o fichário, também lindo demais. Essa daqui também é bem legal, olha isso. Bem neon. Olha essa capa, pai. Ela abre e fecha aqui, ó, pra você guardar coisa aqui dentro. Super legal. Tem a Bubble Eye, gente. Olha esse estojo, a gente já tem na lojinha. Esse estojo é muito legal. Olha o tamanho desse zíper. Sério, sensacional. Tem esse daqui de cereja. Essa de cereja eu achei muito, muito, muito linda. Bem de ferantola com vermelho. Tem essa daqui, é... Olha, de oncinha. Olha que linda. De oncinha. Tem essa daqui que é preta e branca, bem... Estilo, bem jovem. Ai, o sapinho, pai. Olha o sapinho. Olha esse sapinho, que coisa mais linda. E esse daqui é a de folhas com linhas brancas. E olha esse sapinho. Gente, vocês não estão preparados pra esse sapinho? Ele é a coisinha mais fofa do mundo. Ele também tem hot stamping aqui e tem verniz localizado nos sapinhos. Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda. Tá vendo? Tá vendo esse grilho? Lindo. Hum, olha isso aqui. Você é maravilhosa. Ah, esse daqui também é um planner permanente, ó. Olha aqui. O planner, essa aqui é do planner. Linda demais. Vamos ver. Ah, essas daqui são cores, ó. Então aqui tem rosa, roxa, verde. Ah, aqui, ó. Esse daqui que é o fichário, que a gente já viu lá, igual do Harry Potter. Aqueles ali. Aqui tem uma linha mais office. E agora, vamos ver o Mickey? Vamos ver o Mickey. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Esse daqui nós já temos na lojinha. Esse daqui do Mickey é simplesmente maravilhoso. Nós já temos na lojinha. Olha esse lança. Ah, e também, olha aqui. Preto. Com um botão preto também, combinando. E olha o Mickey. Vamos ver como vai estar por dentro? Olha essa capa, toda em detalhe dourado. Olha essas folhas. Gente, que coisa mais linda do mundo. Tá focando, meninas? Olha isso. Toda cheia de Mickey. E tem as divisórias de plástico aqui. Gente, esse fichário veio com tudo, hein? Maravilhoso. E o legal é que ele tem essa capa plástica. E você pode passar um alquinho em gel. Vocês já perceberam que eu gosto de passar um alquinho em gel. Essa daqui, essa aqui nós já temos na lojinha. O mini fichário. Super fofo esse mini fichário. Super lindinho, ó. Também temos na lojinha. Esse daqui nós também temos... Esse aqui também, ó. Esse aqui nós temos na lojinha que é o bloquinho de anotações. Esse daqui, vocês sabem que eu pedi. Mas eu pedi pouquíssimos. Porque, na verdade, o primeiro tinha que pedir um. E eu falei, ah, tá bom. Vou pôr na lojinha. Gente, isso daqui é simplesmente sucesso. Olha isso que legal. Ele é pra você guardar folhas, guarda-fichas, guarda o que você quiser, né, pai? Quando você compra, você guarda o que você quiser. E, pra finalizar, terminamos aqui a linha da Minnie. Ai, vamos ver o caderno da Minnie, pai? Vamos ver como é que tá? Olha isso. Olha aqui o fichário da Minnie. Que coisa mais linda. Vamos ver como é que é as folhas dentro? Olha o detalhe. Olha o detalhezinho da Minnie. Toda em hot stamp. E também tem as folhas do Mickey e da Minnie. Olha que lindo, gente. Sério. Muito maravilhoso. Todas personalizadas pro Mickey. Deixa eu fechar aqui. Gente, esse mini fichário da Minnie arrasa muito na lojinha. Muito mesmo. Olha aqui. Esse mini fichário já tem na lojinha. Super sensacional. Ai, peraí. Esse aqui também já tá pra você. Olha esse caderninho. Que coisa mais linda. Olha isso. Que lindo demais. E esse daqui. E aqui, a coleção completa da Minnie. Olha isso aqui. Olha que lindo. Olha só que o stamp. Maravilhoso. Acho que foi tudo, hein? Vira pra cá. Ai, aqui. Aqui também tem. Aqui. Olha esse aqui, que lindinho. Eu não conhecia essa versão aqui. É, o estojinho também da Minnie. Olha esse estojo, que lindo. Ai, também tem um aventalzinho, gente. Coisa mais linda do mundo. Pastinha, gente do céu. Olha aquele fichário ali, que lindo. Olha que lindão. Eu posso finalizar aqui na Minnie? Posso finalizar? Bom, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, comentar a hashtag Dac. Pra eu saber que você veio até o finalzinho do vídeo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau!